Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos continuar respondendo as questões aí que os nossos assentos nos colocaram como recompensas da gamificação. Nesse vídeo a gente vai responder a questão da Caroline, que é como que a gente implementa a metodologia ágil dentro da empresa. Bom, a gente tem bastante conteúdo aí de metodologia ágil mais completo dentro do site da FM2S, um curso muito legal de metodologias ágeis e também outros cursos sobre metodologias ágeis específicas, como Scrum, Kanban, etc. Então eu não vou entrar em detalhes sobre cada uma dessas técnicas, mas nesse vídeo eu vou pegar lá diretão assim. Pô, minha empresa não tem nenhum tipo de metodologia ágil implementada, como é que eu começo a implementar isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é a filosofia ágil, o pensamento ágil, a filosofia das metodologias ágeis. Qual que é a ideia da metodologia ágil? É você fazer pequenas entregas que já vão gerar valor. E a partir dessas entregas você ir construindo sofisticação no seu produto ou no seu processo, ou seja lá o que você quiser entregar. Os métodos lógicos vão te dar lá rituais para você fazer isso, mas você tem que entender o básico dessa filosofia. É a mesma coisa que a gente for falar sobre fazer um casamento. Suponho que eu vou ajudar um amigo meu a planejar o casamento dele. A maioria das pessoas começam, não, porque a gente precisa comprar o bolinho, o doce, a decoração, não sei o que lá, vai listando um monte de coisa. Mas não, para! Se a gente for querer pensar ágil, o que a gente precisa ali em ordem de prioridade para celebrar o casamento? Bom, o primeiro ponto é ali as pessoas com se casar, né? Esse é o básico, sem isso não há um casamento. Depois, em segunda instância, precisa de algum tipo de celebrante. Em terceiro lugar, precisa de espaço. Daí você vai construindo a partir desses incrementos, né? O que determina lá o seu produto que é minimamente viável. Cara, são duas pessoas que querem se casar. Depois você vai colocando incrementos. Então, fica melhor se eu tiver um celebrante, fica melhor se tiver um espaço, fica melhor se tiver comida, fica melhor ainda se tiver bebida, fica melhor se tiver uma decoração bonita, fica melhor se tiver uma música, enfim. A gente vai construindo esses pequenos incrementos, tá? Na sua empresa, então, se você quiser começar a implementar a metodologia ágil, a primeira coisa é que todo mundo tem que estar muito ciente dessa filosofia de fazer as coisas incrementalmente. A segunda coisa é você ter uma lista, uma maneira de priorizar quais são esses incrementos, ou quais são essas coisas que você vai colocar. Isso funciona para qualquer tipo de coisa, pode ser para um produto, né? O caso clássico é o desenvolvimento de software.